Vamos fugir deste lugar baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir pra outro lugar baby, vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu sou, só veja você, você veja-me só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Vamos fugir para outro lugar baby, vamos fugir Pra onde haja no tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir deste lugar baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já, pra onde eu sou Só veja você, só veja você, você me veja só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto ao seu corpo nu Vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir, pra outro lugar baby, vamos fugir Para onde haja uma tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Vamos fugir deste lugar baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir, pra outro lugar baby, vamos fugir Pra onde é que você vai, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde só te veja você, você me veja só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, 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 qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul, céu azul, onde haja só meu corpo nu, junto o osso ao corpo nu Vamos fugir, vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir deste lugar baby, vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde eu veja você, pra onde eu veja você, e você me veja só Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, céu azul Onde haja fogo nu, onde haja só meu corpo nu, junto o osso ao corpo nu, vamos fugir Pra outro lugar baby, vamos fugir Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tô cansado de esperar que você me carregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Uma banda de maçã, outra banda de regue Tchau